gear fire esse deve ser spoiler esse aqui tem spoiler? e ai alguém ai por favor alguém sabe esse aqui tem spoiler? se pá tem tem então vou botar isso aqui vou ouvir mas eu não vou pra ninguém tomar spoiler é o nome da música parece que não tipo pelo jeito aqui também não parece que cara namorou eu acho que ganho eslobio não não vai tomar no cu cara porra meja merda sempre caralho essa porra é esquema namorau essa porra é esquema de pirâmide caralho é possível porra até edição igual a essa porra caralho moleque é o taos e o resto é isso icones do enigma nos 7 minutos taos o gold o freaky que é o sabotage brasileiro e o resto é a cópia do enigma barata e a porra do 7mz caralho eu posso sentir fluir manipulando meu caralho eu vou entrar nessa porra porque ta dando dinheiro eu vou entrar nessa porra também me aguarda então eu tenho rap do itati no confronto no confronto de raio e jambotana quem quiser pagar pra ouvir meu próprio rap do itati mas tu é defender né tem clip ai acho que é THrap e o itati eu estou bem clip no confronto no confronto no confronto no confronto no confronto o leite cara é um taos quer dizer uma mistureba do caralho ta puto mano ta puto o que cara lendo mangazinho puto lendo mangazinho fala murilo me clona aqui murilo me clona aqui murilo hum caralho lambe a mesa aqui calma essa porra aqui tu não é um pica tu não é um biologo e chegar agora você ta preso um caixão tomar no cu hahaha violando violando tu não é um biologo me clona aqui caralho então essa força de um yonkou esse poder é abrenatural se eu morrer eu já cansei mas sinto meu coração acelerando porque eu estou tão feliz se acha da igreja corre caralho caralho cabalho o brian Há duas horas, né, sério. Obrigado pela defesa, rapaziada. Não, ela só me ameaçou porque eu te ganhei em brochura, tá? Vai lembrar. Tá aí, rapaziada. Guerra in One, eu acho que esse aqui nem tinha de mole, provavelmente. Não, é... É porque a ideia do rap foi só passar entre os gears, então não tinha muito spoiler, não. Entendi, entendi. Faz sentido. Ei, já pensou em receber conteúdos exclusivos do... Pô, já pensei em me matar, cara. Obrigado, aí. Para com isso, cara! Eu vi que ele vai ficar no retardado, cara. Porra, tu não tem... Neurodivergência, não, né? Lies, sorteios, vídeos antecipados... Grupos do Discord, ai... Estão ficando... Ai, eu tô passando uma... Que irado! Vlog, lies, sorteios... Peder... Você tá sendo pederasta, irmão. ...santecipados, grupos do Discord, ai... E a dos heróis... Fizeram apenas uma criança de refém... Pra acabar com todo o mapa... Ah, não, cara. O cara... Rap série de One Punch, não é sacanagem. E associação de... Se ele fizer um... Ah, você dá um sonho, não sei o quê! Porra... Saitama! Saitama! Eu sou o herói! Eu sou o herói! Eu sou o herói, mano. E a guitarra, assim... Caralho, assim... Caralho, assim... O refém retirem daquela prisão! Da associação! Encontramos a localização! Já foi tudo invadido! Cada herói indo atrás de um executivo! Veja como se espalha sangue no chão! Se não for nível dragão... Você não passa a pena de lixo! Se torcendo acompanha cada movimento... Você é muito lento e não vai te... Ah, não vai dar todo mundo! Caralho! Caralho! Ai... 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 É o Eminem! Tô patiado! Ação do mal! Eu ajo do mal! Tá putinho ou? Tá putinho! GENTE! Eu peço! Caralho! É o cara do Zé Cunt que surtou o punhinho. Cara, tem que ver analisando o trailer do Zé Cunt. Não, isso aqui, ele vira igual. Isso aqui é hinduísmo que o Snyder fez, não sei o que, blá blá. Se eu for a mortis em vão... Aí ó, vai ser menino até, galera. Aí, cadê as princesas, mano? Cadê as princesas do rap? Mande aí, quem puder, manda as princesas do rap aí. Tá faltando, mano. Vamos lutar para a humanidade salvar Não importa quantos monstros temos que derrotar São monstros que toda a terra se remesse Contra eras de glaciese Enquanto eu puder levantar Muita em cada um de um herói nas costas de pegar De novo, tudo acabou de novo Apenas com o som Que drive é esse? Olha só, mas que incrível Somente o consul que é derrotado e um executivo Todos se perguntam de onde essa você manda Mas ninguém reconhece o real poder de Saitama Pode vir que eu vou caçar cada... É, rap sério, gente, não funciona Ah, caralho Pô, tu negão com o garofa engraçado, mano Cada vez aumenta o grão de destruição Dos heróis, o teu corpo traz a evacuação A escalação de o poder desse ser é incrível E meio encurralado pelo imperador mendigo Hahahaha O pior do meu amigo Caralho O pior do meu amigo E se eu morro Os monstros tremem de medo Medos O maior herói está aqui Esse será o Cや Ilding Cや Ilding O herói está aqui, Queen jungle, viu? Não, a edição é legalzinha, o... de Arlen. A maior parte do século é edição, assim, fica abandonado. Tô achando uma bosta. Cavei com a tua, cavei com a tua gracinha. Porra, mano. Tem que dar um... um festuzinho, sabe? Quero que se foda. Olha isso aí, irmão. A primeira vez que eu vi, achei maneiro essa edição. Quando eu vi que todos faziam a mesma merda, eu falei, é... Deve ter algum preset aí no... no... no pacote que eles baixam, né? Só põe aí no OD, né? Avon? O pacote da Avon deles? Avon Rap, não sei como é que é, qualquer empresa. Deve ter essa edição aí que... Não defende o defensável. Caralho, mano. Não é hitter não, cara. Vai defender o que agora? Comunismo. Porra, calma aí. Vai defender Stalin. Tu vai defender Stalin também. Não, não. Tenta aí, no ponto. É isso que cê queria então não tem nenhum mistério. Caralho. Realmente eu tenho... Cala a boca, amigo. Paganismo, tá podendo. Qual o valor do Pixie pra tu fazer um Rap de Animes? Já vamos fazer, tá? Traga ele de volta. Estamos fazendo, já pagaram já. Foi quanto? 800 reais, né? Vai sair em breve. Vai sair em breve. O mês passado foi um mês puxado. Ah, esse mês aí. Cara, véi. Ué, essa missa tá meio geométrica e dash, né? É, geométrica e dash por quê? Sei lá, é uma vibe. Eu tô falando, o vídeo também sentiu. É o beat, pô. Igualzinho geométrica e dash. Mudar as cores toda hora também. Copiaram geométrica e dash, mano. Caralho. Jesus. Volte, pô. Volte com uma caixa, sei lá. Nem armado mais, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. É muita coisa, né? Aê, quem tá me ajudando aí? Aê, quem tá me ajudando aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.